Segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020, por volta das 17 horas, está sendo gravado o Resumão Pachola de hoje, que vai falar sobre a belíssima vitória de sábado, sobre o contrato de um certo jogador e também vamos começar a projetar o time que vai enfrentar o Cuiabá nessa quarta-feira, às 16h30 na Arena do Grêmio, então te segura aí que o Resumão Pachola está começando. Fala, gurizada, beleza? Eu sou o Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti, está começando o Resumão Pachola dessa segunda-feira e vamos começar falando da bela partida do Grêmio no sábado, né? O Grêmio jogou um primeiro tempo exuberante, ao meu ver o melhor primeiro tempo do ano, sem dúvida alguma, o Grêmio jogou muita bola, o Jean-Pierre, nossa senhora que o Jean-Pierre está jogando aí, ele voltou impressionante, voltou mais forte, pegou um físico, está mais ligado no jogo, está mais voluntarioso, o Jean-Pierre já vinha vindo assim, né? Voluntarioso, logo depois da parada, né? Quando ele começou a jogar ali e revezar a função com o Michael, ali o Michael subia, ele ficava, ele começou a ser muito mais voluntarioso do que ele era no ano passado. O Jean-Pierre começa a demonstrar tudo aquilo que a gente imaginava dele, né, cara? Ele está dando uma entrega muito grande para o time, fazendo o time jogar, fazendo a bola sair rápido, para puxar os contra-ataques e o Grêmio tem conseguido uma qualidade enorme. E foi assim no jogo de sábado, onde o Grêmio jogou muita bola e venceu o Ceará com facilidade. Então vamos para aquele golzinho, um desvio, depois uma bola descanteia, que já estava no final, o pessoal já está, né, meio cansadinho e tal, dá aquela rateada básica, mas nada demais, nada para se preocupar, o Grêmio começa a engrenar e, como diz o Renato, começa a decolar no Campeonato Brasileiro. Já estamos a cinco pontos do líder, né, do Atlético Mineiro, com o mesmo número de jogos que nós, temos cinco pontos atrás deles, né? Mesmo assim a gente tem um jogo a menos, o Atlético também, mas fica aí nessa daí. Então foi isso, cara, foi uma bela partida, o Grêmio começa a decolar e, na semana que vem, dentro do Brasileirão, é Grêmio e Corinthians lá na Neoquímica Arena. Agora eu vou falar sobre uma informação que o Simon Bianchini, da Gaúcha, do Grupo RBS, trouxe sobre o contrato do Robinho, né? Muito se falava do contrato do Robinho ser igual ao do Tiago Neves, né? Aquele contrato por participação, né? Eu não digo que o contrato do Tiago Neves era um contrato de produção, não, era um contrato de participação, porque bastava ele sentar no banco para ele já ter um joguinho marcado na cláusula de renovação. O do Robinho é um pouco diferente. O do Tiago Neves é um número X, se ele alcançasse só por estar ali, ele renovaria. O do Robinho é o seguinte, são 50% dos jogos que ele tiver, desde que ele chegou no Grêmio. Se desde que ele chegou no Grêmio, o Grêmio jogar 40 partidas, ele tem que jogar 20 de titular para ter a renovação automática. Hoje o Robinho tem 57% de titularidade dentro desse mecanismo contratual aí. Então se fosse hoje a renovação, o Robinho teria a renovação automática. Mas como ele foi separado agora para fazer um reforço muscular, para melhorar o físico, provavelmente chegando o Pinares, o GPR jogando muita bola, o Grêmio se encorpando, o Grêmio melhorando sem a presença do Robinho, eu acho difícil que ele vai conseguir essa cláusula contratual. Então eu acho difícil que se o Robinho não melhorar muito, que ele fique no Grêmio. Então eu acho que essa cláusula contratual não vai ser alcançada, mas a gente tem que esperar para ver, né? E agora vamos começar a falar sobre o Grêmio que vai enfrentar o Cuiabá na quarta-feira. O Grêmio treinou hoje, já começou os preparativos, amanhã é o último treino, o treino que define o time. Vamos lembrar os desfalques para a quarta. Seleção ainda, Orejuela, Colômbia, Cânima, Argentina, Pinares, o Chile. Já são três, né? Por lesão, Alisson ainda fora, Michael ainda fora e também o Paulo Miranda, que saiu um machucado logo cedo no sábado, também está fora. Já são seis, mais dois, o Robinho que acabou sendo citado aqui neste vídeo, por causa que já jogou pelo Cruzeiro e também o Luiz Fernando, de grande participação no sábado, mas que já jogou pelo Botafogo. O time que eu imagino deve ser o mesmo de sábado com essas alterações aí. Então, Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, David Brás e na esquerda o Diogo Barbosa. Vai que o Renato Bote-Cortez sabe que é bem possível, mas eu acho que vai jogar o Diogo Barbosa. No meio campo, Matheus e Darlan, né? Foi meio campo que funcionou no sábado, é um meio campo que eu ainda acho que precisa ser mais ajustado para ele funcionar, porque eu acho que ainda deixa espaços. No sábado já não foi tanto, mas eu tenho medo num jogo com um time de melhor qualidade, o que pode acontecer? Na direita vai entrar o Ferreira, Jean-Pierre, Pepe e Diego Souza. É um bom time, é um time para garantir a classificação, lembrando que o Grêmio tem a vantagem mínima, ou seja, joga pelo empate e não vai ser um jogo fácil. O jogo é nessa quarta-feira, às 16h30 na Arena. Então esse foi o resumão Pachola de hoje, espero que tenham gostado, agora sim, e que dê tudo certo no nosso time, né, cara? Quarta-feira tem jogo de Copa, que a gente vai focado, e lembrando que hoje de noite tem o Papo Pachola, das 8h às 9h, hoje com o César Weiler, com o Mário Godoy e com o Passarinho. E é isso aí, eu voto a qualquer momento, assim que tiver alguma informação. Valeu, Grisado, um forte abraço e ao Grêmio! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto